Música Tempo O tempo pra mim é o insumo mais importante do planeta Terra Eu queria falar com vocês hoje sobre como a gente gasta o nosso tempo Será que a gente está gastando o nosso tempo de uma forma eficaz ou não? Será que a gente está trabalhando, trabalhando, trabalhando Só pra garantir um salariozinho no final do mês Caindo na rotina Ou se a gente está usando o nosso tempo da melhor forma possível Pra conseguir o que a gente precisa Tem gente que dá mais valor ao dinheiro do que ao tempo Dá mais valor no dinheiro que ela vai ganhar no final do mês Do que no tempo que muitas vezes ela está jogando fora Ou deixando por deixar aí sem fazer nada Então como a gente pode gastar o tempo da melhor forma possível? Uma coisa pra reflexão isso aí Tem uma frase muito interessante que fala assim Pode até tomar meu dinheiro Mas quem toma meu tempo está me tomando uma parte da vida O tempo pra mim é a coisa mais valiosa do mundo Por isso eu trouxe uma reflexão pra gente pensar junto aqui Tá? A reflexão é exatamente a seguinte Se você tivesse certeza na idade que você tem hoje Que iria morrer com 90 anos de idade E eu oferecesse pra você hoje Dois milhões de reais Um apartamento Um carro E todas as suas dívidas quitadas E eu queria, em troca disso, 20 anos da sua vida na velhice Em vez de você ter certeza que iria morrer com 90 anos Você teria certeza que quando chegasse aos 70 anos Você iria morrer Se eu tivesse tudo isso hoje Você trocaria por 20 anos da sua vida na velhice? É interessante a gente pensar isso Porque o jovem Geralmente tem muita energia E pouco dinheiro E a pessoa mais velha Geralmente tem pouca energia E mais dinheiro Então, será que você faria essa troca? Muitas pessoas com conversa dizem que não Não faria essa troca E isso é bacana E nos ajuda a refletir Como o tempo é valioso nas nossas vidas Você tá usando o seu tempo da maneira certa? Na sua startup Na sua empresa Na sua vida Tá usando?